Olha ela com o negroni dela, olha ela com o negroni dela, eu vou ficar aqui no aperolzinho de boa, e comida assim ó, Jesus, a gente não para. Olha, eu não tenho amigas normais, ela acabou de pedir uma 600, e olha o que chegou na mesa para ela, você não tem vergonha não? Eu mereço, a vida é para ser vivida, eu mereço, eu mereço, trabalhei o dia inteiro, eu mereço. A vida é para ser vivida, meus caros. A vida é para ser vivida, meus caros.